Estamos ao vivo de São Gonçalo do Amarante, rodovia RN 160, onde no início da manhã desta segunda-feira, um motociclista morreu aqui às margens da rodovia, bem na ladeira de Santo Antônio. De acordo com informações dos patrulheiros rodoviários federais e socorristas do SAMU, a vítima vinha transitando aqui pela rodovia, quando aparentemente sofreu um mau súbito e caiu já aqui nesse descampado, nesse terreno baldio. Ali a gente está vendo ao lado do corpo uma cena muito forte, a esposa dele ainda sem acreditar no que aconteceu, mais à frente também tem a filha, o genro, os patrulheiros rodoviários federais do CBR da viatura Bravo 05 se encontram aqui no local fazendo isolamento da área, inclusive os patrulheiros rodoviários estaduais me informaram que o socorristas do SAMU vieram até o local e constataram que a língua da vítima, do motociclista, está enrolada, o que pode indicar mesmo um mau súbito, um ataque epilético, que fez ele perder o controle da motocicleta e já cair sem vida aqui às margens da rodovia. Uma segunda-feira que começa de forma muito trágica para essa família. Uma cena muito forte ver o familiar ali do lado, os familiares chorando pela morte do ente querido. Uma fatalidade que aconteceu na manhã de hoje, agora esperando aqui a presença do Rabecão do ITEP e também da delegacia aqui da cidade de São Gonçalo do Amarante, que vão fazer os trâmites legais depois a remoção do corpo até a sede do ITEP na Ribeira. São essas informações que nós temos aqui em primeira mão, a gente já passou essa informação há pouco tempo na 97FM e agora prestando serviço para você também, mostrando que o trânsito por aqui está fluindo normalmente nos dois sentidos, mas o motociclista tem que ter muita atenção porque a viatura está por aqui no local, existem pessoas da família aqui esperando a remoção do corpo, então o motociclista tem que ter muito cuidado na hora de passar por aqui na rodovia RN 160, bem na ladeira de Santo Antônio. Em primeira mão, as imagens do Wilson Carvalho, de São Gonçalo do Amarante e do Último Silvestre, sempre com o verdadeiro jornalismo raiz.